E sem dúvida é um dos melhores smartphones do mundo. Meus amigos, tudo mais com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de vocês nesse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje, irei falar sobre o Samsung Galaxy Z Fold 4. Um smartphone fenomenal, é um aparelho dobrável, que é maravilhoso para você poder utilizar durante o dia a dia. Eu já trouxe para o canal o Z Fold 3 e eu estou doido para poder fazer os testes aqui no Z Fold 4. Lembrando, caso você tenha interesse em adquirir esse aparelho, irei deixar o link de compra aí na descrição com o melhor preço do mercado. Eu já convido você também a entrar no nosso grupo de ofertas, o Tudelfest. Todos os dias eu posto melhores profissionais para você poder economizar aquele seu lindo e maravilhoso dinheirinho. Beleza, vamos deixar de enrolação e fica agora com o box do Samsung Galaxy Z Fold 4. Bom, esse é o Galaxy Z Fold 4, o smartphone dobrável da Samsung que chegou com configurações bem poderosas. E lembrando, caso você tenha interesse em adquirir esse smartphone, irei deixar o link de compra aí na descrição com o melhor preço do mercado. E já comento também a cidade de vocês nesse vídeo que eu gostaria muito de saber. Bom, vamos aqui fazer o unboxing desse dispositivo que eu estou doido para poder tirar da caixa e mostrar aí todos os detalhes para vocês. Primeiramente, olha só que caixa bonita, viu? Uma caixa muito bonita mesmo, bem elegante, com o nome Fold e aqui o nome Galaxy Z Fold 4. Aqui na lateral nós temos o nome da Samsung, aqui em cima não temos nada e aqui na outra lateral nós temos o nome Galaxy Z Fold 4. Então vamos tirar da caixa, né? Deixar de enrolação e mostrar logo aqui o dispositivo, ó. Ó que belezura. E lembrando que tem vídeo aqui no canal do Galaxy Z Fold 3, então eu recomendo você assistir. Aqui você já vê esse compartimento aqui, vamos ver o que vem aqui dentro, ó. Ó o que vem aqui dentro, vem o cabo para você poder carregar aí o seu dispositivo USB-C, USB-C. Olha só, tá lacradinho, ó, eu gosto muito dessa organização aqui da Samsung. E aqui o que mais vem aqui dentro? Pronto, basicamente isso. Ah, tá, beleza, tem mais coisa, ó. Tem mais coisa, deixa eu ver. Agora sim, basicamente isso, que vem dentro aqui desse compartimento com o nome da Samsung. E olha só que belezura de aparelho, ó, foi. É muito, mas muito bonito e eu vou tirar ele aqui, ó. Opa, nós, ó, deixei ele aqui de ladinho. E aqui você não tem nada nessa parte inferior, né? E é uma caixa muito bonita, bem elegante, bem elegante mesmo. E aqui nós temos o Galaxy Z Fold 4, que é esse smartphone que, sério, é muito, mas muito bonito. Perfeito para você que gosta aí de produtividade. E ele tem 155,1 milímetros de comprimento por 130,1 milímetros de largura e 6,3 milímetros de espessura. Quando o aparelho está aberto desse jeito, ele é bem fininho, né? É bem legal para poder utilizar durante o dia a dia. E aqui nós temos duas telas, né? Aqui a tela principal de 6,2 polegadas e essa tela interna de 7,6 polegadas com resolução 1.812 por 2.176 pixels e dá aproximadamente 373 ppi de densidade. Olha que aparelho bonito. É bem bonito aqui as três câmeras traseiras com esse pequeno calombo. Você pode colocar assim e tem um pequeno calombo. E olha só que belezura de aparelho. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Principalmente nessa cor, né? É bem gostoso aí para poder pegar. Você pode utilizar ele tanto fechado como aberto. E eu vou ligar ele aqui agora. Vamos ligar. Bora, liga. E já aparece aí o nome da Samsung, né? Samsung Galaxy. Vamos aqui esperar para poder carregar. E esse smartphone aí vem equipado. Compras o dois Snapdragon 8 Plus G1. GPU Adreno 730. 12 GB de memória RAM. É maravilhoso para você poder utilizar aí durante o seu dia a dia. Jogar aqueles joguinhos que eu sei que você gosta. Mas vamos aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Vamos aqui, ó. Nós temos Velkommen, beleza. Eu não sei que língua é esse aqui não. Mas vamos apertar Start. Ah, tá. Agora iremos aí escolher. E aí, iremos escolher aqui. Nós temos Português e Brasil. Próximo. Para a sua análise, confira Política e Privacidade. Beleza. Se não confirmar, não vai. Não vai. Simplesmente assim, não vai. Então vamos aqui. Próximo. Escolher a rede Wi-Fi. Eu vou pular. Depois eu faço isso. Pular. Copiar. Eps e dados. Não copiar. Vamos esperar aqui carregar. Data e hora. Nós temos aqui. Beleza. Próximo. Serviço. Aceitar. Proteger o seu telefone. Nós temos reconhecimento facial. Impressões digitais. Padrão. PIN e CEN. Eu vou colocar impressões digitais. Eu quero testar. Ó, lembre-se disso. Você precisará disso para desbloquear o seu telefone. Depois que ele reiniciar. E outras vezes, ocasionalmente. Para garantir que o seu telefone esteja protegido. Eu vou colocar o padrão. Um padrão bem simples. Depois eu mudo. Só poder fazer aqui a parte do vídeo. Esse que é nesse. Impressão digital. Na lateral do aparelho. Bic na lateral. Aí você coloca. Ó. Pronto. 60%. Aí você tem que ficar mudando a posição. Levante o dedo. Assim que sentir a vibração. Pronto. Próximo. E vamos aqui. Por favor. Aguarde. Vamos aguardar. Carregar aqui direitinho. Pronto. Já foi. Vamos por lá. Depois eu faço isso. Por lá também. Serviço da Samsung. Concordo. Cuidado. Cuidado. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes você pega um aparelho desse. E não tem tanto cuidado assim. E danifica. Ó. Os cuidados. Pressionar a tela ou a câmera sobre o visor. Com objeto duro ou pontiagudo. Como a caneta ou unha. Pode causar danos. Como riscos ou amassados. Beleza. Usar apenas uma Samsung S Pen Pro ou S Pen Fold Edition. Outras S Pens ou canetas poderão danificar a tela principal. Ao dobrar o telefone. Certifique-se que não haja nada dentro dele. Como cartão, chaves, moedas ou uma S Pen. Imagine se fechar com S Pen dentro. Vai danificar. Esse telefone não é resistente à poeira. A exposição a pequenas partículas como areia poderá causar danos. Esse telefone é resistente à água. Tem aí IPX8. A emissão em qualquer líquido. Que não seja água potável. Como água salgada ou álcool. Pode danificar seu telefone. Não remova a película protetora da tela principal. Nem aplique outras películas ou adesivos. Pois isso pode danificar a tela. Seu telefone contém imãs. Convém manter longe cartão de crédito. E aparelhos que sejam atraídos por imã. E por pelo menos 15 cm de distância. Dispositivos médicos implantados. Em caso de interferência com dispositivos médicos implantados. Pode usar o telefone e consulte um médico ou a fabricante dispositivo. Você pode observar aqui. Que nós temos uma película. Aqui na tela. Tem uma pequena película aqui na tela. Você não deve remover essa película. Próximo. Está tudo pronto. Olha que maravilha. Tudo pronto. Tudo pronto. E agora podemos utilizar aqui o dispositivo. Olha que belezura. Olha que lindeza. É muito bonito. Muito bonito. E vamos testar aqui a câmera. Olha a cor legal. Nós temos aqui a câmera frontal dele. Que você aperta e ela aparece. Aí ela some. E isso é maravilhoso. E ele conta com três câmeras traseiras. Cine principal de 50 megapixels. Secundar de 12 megapixels. E a terceira câmera aí de 10 megapixels. E a câmera frontal sendo essa aqui interna de 4 megapixels. E essa outra câmera frontal de 10 megapixels. Para você poder utilizar e registrar aí seus movimentos importantes com a sua família. E também aí os seus amigos. Ele filma em 4K a 60 fps. E a câmera frontal também filma em 4K a 60 fps. Belezura. Vamos aqui tirar uma foto. Pronto, ó. Opa. Tira aqui. Pronto. Aí você pode configurar. Ó. Botar aqui as partes das configurações. Salvar selfie com visualizada. FPS tomático. Estabilizar vídeo. Temos várias opções aqui que você pode utilizar no seu Galaxy Fold 4. Vamos aqui, ó. Tchau de novo. Ó. Pronto. E agora tirar aqui da câmera traseira. Pronto. E uma coisa bem legal também, ó. Ó isso aqui. Você pode utilizar desse jeito. Que aí você já vê como é que tá ficando aí as fotos aqui na lateral. Você pode tirar a foto. Ó. E ele já vem aqui, ó. Aí você pode ampliar. Você pode ampliar ela pro completo. Verificar direitinho. Ó. Pode deixar desse jeito. Já fica legal. Só entortar um pouquinho. Pronto. Assim já funciona muito bem. Você pode gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo aqui pra vocês. E aí pessoal. Tudo beleza com vocês? Estão utilizando agora o Galaxy Fold 4. Pra poder mostrar aí a questão da qualidade. Tanto nas fotografias. Como também aqui em vídeo. Ó. Pronto. Foi. E você pode aumentar. Estão utilizando agora o Galaxy Fold 4. Pra poder mostrar aí a questão da qualidade. Tanto nas fotografias. Como também aqui em vídeo. E agora. Nós iremos testar essa outra câmera aqui. Pronto. Foi. E ó. Outra câmera. Tirar aqui uma foto primeira. Tirei a foto. Ó. Fotozinha. Tirar aqui outra. Pronto. Tirei aqui a foto. E olha só. A questão. Da qualidade. De imagem. Desse dispositivo. Né. Uma foto muito boa. Você vê até ó. Aproximando bastante. Aí os níveis de detalhes. Ó. O meu olho. Ó. O meu olho. Isso aqui é a foto. Você botar com papel de parede. E espantar o ladrão. Você coloca o ladrão. Vem meu amigo. Não vai querer torcer o lá. Mas tá aqui. E ó. Ó a foto. Caramba. Fica bem legal aqui o meu sorriso. E ó. O nome aqui da camisa sec doce. E lembrando. Se você tiver interesse em atirar aí a camisa do Tec 2. Vou deixar o link na descrição. Camisa aí do Tec 2. Original. Pra você poder utilizar. Ó. É muito bonito. Eu realmente gosto bastante. Viu. No Tec 2. Estamos aqui. Ó o meu dedão. E agora. Vamos. Sair. E vamos gravar um vídeo. Pra poder mostrar pra vocês. E aí pessoal. Tudo beleza com vocês. Testando agora. Aqui a camisa frontal. Do Galaxy 4. Pra você poder ver. Aí a questão da qualidade. Pronto. Foi aqui ó. Vocês. Testando agora. Aqui a camisa frontal. Do Galaxy 4. Pra você poder ver. Aí a questão da qualidade. Bem legal. Viu. Bem legal mesmo. Aí. Pra poder utilizar. E aqui. Nós temos a opção. De gravar em 4K a 60. Gravar em 4K a 30. Full HD a 60. E HD a 30. Então vamos botar aqui. 4K a 60. Pra poder ver. Meus amigos. Eu sou velho. 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 Estou utilizando agora. A câmera frontal. Aqui do Galaxy 4. Filmando em 4K. A 60 fps. Pra você ver. A questão da qualidade. E lembrando. Se você é novo aqui no canal. Já deixa que like. Se inscreva. E ative as notificações. Para não perder. Nenhuma novidade. Pronto. Agora vamos verificar. Em 4K a 60. Agora a câmera frontal. Aqui no Galaxy 4. Aproximando. Mesmo aproximando. Não perde. Aí a questão da qualidade. Se você é novo aqui no canal. Já deixa que like. Se inscreva. E ative as notificações. Para não perder. Nenhuma novidade. Pronto. Mesmo aproximando. Você vê. Bons níveis de detalhes. Aqui. Na filmagem. Tudo bem. Bem legal. E agora vamos pegar aqui a foto. Ó. Nós temos a foto. 3x4. 9x16. 1x1. E full. Ó a foto full aqui ó. Se você quiser tirar. Aí você coloca assim. Pronto. Essa aqui é uma foto full. Ó. Uma foto full. Que você aproxima. E é uma foto full. Vamos aqui. Vamos colocar. Eu gosto de tirar desse jeito aqui. Tem uma parte configurações. Tones de pele natural. FPS tomate. Traviza vídeo. Linha de grade. Máquina de localização. Médio de separo. Ó. Vídeo mais. Onde nós temos o modo pro. Nós temos aqui o modo pro. Vídeo profissional. Single take. Noturno. Full de panorâmica. Super zoom. Morte. Câmera lente. Timelapse. Vídeo em retrato. Visão diretor. Temos foto. E retrato. Onde eu vou tirar aqui. Uma foto retrato. Ó. Tira aqui. Pronto. Essa é uma foto. E retrato. Olha só. Como é que é o modo retrato. Ó. Tem um bom recorte. Tem um recorte muito bom. Mesmo aqui no boné branco. Que o fundo também é branco. Teve um bom recorte. Ó. Gostei. Gostei. Ficou muito legal. Aí. Essa foto aqui. No Galaxy Z Fold 4. Que é um smartphone focado. Pra você. Que gosta de produtividade. E em sensores. Ele conta com acelerômetro. Proximidade. Giroscópio. Bússola. Barômetro. E pressão digital. Microfone de redução de ruído. E a Samsung. Equipou esse dispositivo. Com a bateria de 4.400 mAh. É claro que eles poderiam ter colocado logo. Uma bateria de 5.000 mAh. Que iria melhorar muito. A usabilidade. Durante o dia a dia. Mas você consegue sim obter aí bons resultados com 4.400. Coisa bem legal. Aqui no Galaxy Z Fold 4. Ó. Ó isso aqui. Eu vou colocar aqui no... As configurações. E mesmo aqui em configurações. Aparece em qualquer aplicativo que você coloca. Aparece esses guias. Nesses atalhos. Que você pode facilmente, ó. Facilmente aplicar, ó. Facilmente. E isso é sem dúvidas. Maravilhoso. Pra você poder utilizar durante o dia a dia. Facilita muito. E aqui temos também aí a parte do menu. Que você coloca aí no aplicativo que você almeja. Vamos aqui a parte de armazenamento. Pra você ver quanto é que já vem aí instalado, né. Claro que eu tirei foto. Gravei alguns vídeos. Mas vocês terem aí uma ideia. Armazenamento. Opa. Ó. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal. Você ter aí o teclado dividido. Que você pode utilizar desse jeito. Facilita muito na hora de digitar. Total de 256 GB. Temos aí 38,33 GB utilizados. Sendo 28,20 GB aí de imagens, né. Megabytes. Vídeos 179 MB. Arquivo de áudio 4,61. Documento zero. E só de sistema. Ele já ocupa aí 34,81 GB. Só de sistema aí da versão do Android. Já ocupa tudo isso. E outros temos 3,31 GB. Que são os outros aplicativos instalados nesse dispositivo. Mas é isso. Ó. É bem legal poder utilizar esse aparelho. Ó. Você volta. Ó. Você volta aqui. Temos aqui Samsung. Ó. Agora não. E vamos aqui, ó. Escrever. Página de dividais. Página de rolagem finita. Eu gosto disso aqui. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Se você quiser fazer as suas anotações. Eu posso colocar aqui, ó. Ó. Claro que se tivesse um SPN, ia ser muito melhor. Ó. Se inscreva. Aí eu tenho aqui do uso. Aí você pode simplesmente apagar. E ele faz um barulhinho bem legal. Gostei. Bem gostosinho. Deixa eu ver aqui, ó. É claro que eu não sei desenhar muito bem. Ó. Obra de arte, rapaz. Isso aqui é profissional. Profissional desenhei. Tem que desenhar aqui o Chaves Desenho Animado. Ó. Perfeito. Perfeito. Profissional. Claro que se você for um desenhista profissional, né. Ou pelo menos for uns... Quer saber? Eu sou muito ruim. Então qualquer pessoa irá conseguir fazer um resultado bem melhor do que eu. Mas é isso. Temos aqui essa parte que é bem legal pra você poder escrever. Fazer as suas anotações. Desenhar. Fazer aí tudo direitinho aqui no seu Galaxy Z Fold 4. Aí, ó. Se subindo, aparece aí os atalhos que eu havia mencionado aí pra vocês. É maravilhoso. Maravilhoso. Então é isso. Esse foi o vídeo aí do Samsung Galaxy Z Fold 4. Que é esse smartphone aqui da Samsung focado pra você que gosta aí de produtividade, né. Esse aqui é maravilhoso pra editar um vídeo, pra poder fazer aí suas filmagens, ó. Você deixa assim, edita aqui o vídeo e coloca aqui pra poder ver aí o preview, né. Ó, é bem gostoso pra poder pegar assim. Muito bom. E irei fazer todos os testes aí pra vocês. Irá sair análise detalhada aqui no canal. Então esse foi o box. Espero que você tenha gostado. Já comenta aí que você gostaria de saber sobre esse aparelho. Irei ficar por aqui. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo. Beijo!